Fala pessoal, são meia noite agora de quarta-feira, a gente está aqui na freguesia do O, a gente está esperando chegar o Garradop, a polícia militar, nós temos o positivo de uma festa clandestina, as pessoas não aprendem, festa clandestina, provavelmente todo mundo sem máscara, enfim, vamos lá fazer o nosso trabalho e fechar essa festa, proteger a vida de brasileiros, valeu. Madrugada de quinta-feira, agora são uma hora da manhã, nós estamos na freguesia do O, recebemos a denúncia dessa casa que está aqui atrás, chamada Istambul, é uma tabacaria, mas que tem música, funk e etc e tal. Bom, chegamos aqui e novamente as pessoas sem máscara, fumando, aglomeradas, com vários problemas que a gente está vendo aqui, sem saída de emergência, um local pequeno para que você possa entrar e sair, é o mesmo local. Mais uma vez, o governo do estado de São Paulo, junto com o Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Militar, Procon, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, representantes da OAB, fazendo o trabalho que tem que ser feito, coibir essas festas. Não é possível que o brasileiro continue assistindo isso, isso é o descaso com o povo brasileiro. 3 mil mortos por dia e as pessoas dançando, fumando, bebendo, como se nada estivesse acontecendo. Galera, consciência, mão na cabeça. E continuem denunciando aqui embaixo no meu Instagram que nós estaremos com a força-tarefa nas ruas, sempre prontos para coibir esse tipo de festa, esse tipo de absurdo. Não é possível mais. E lembrando, ninguém aqui é contra a festa, a gente é contra o momento que a festa é feita. Obrigado. Festa clandestina que está acontecendo, e nós vamos lá proibir essa festa, a polícia está indo lá, e vamos checar essa denúncia, tá? Rafael, ouve só, eu preciso que vocês estejam na porta, com o alerta ligado, na hora que a gente chegar. Essa festa clandestina já faz tempo que a gente está monitorando ela. Meia-noite e meia, estamos aqui na represa, na Avenida Atlântica. É o Divino Bar, ou conhecido como Prainha. Recebemos uma denúncia de uma festa clandestina, já identificamos a pessoa. Mais uma vez as pessoas sem máscaras, bebida falsificada, sem nota fiscal, as pessoas aglomeradas, sem álcool em gel, sem medição de temperatura. Inclusive as saídas de emergência, todas trancadas, com cadeado. Imagina se acontece aqui dentro algum problema, por onde essas pessoas iriam sair? Vários fogos de artifício indoor, sendo que o teto é baixo, não tem como esse foguete, esses fogos subirem, iriam bater no teto. Cheio de tecido, fiação espalhada, clandestina para tudo que é lado, maquininhas, bebida falsificada, enfim, um caos. A Força Tarefa está aqui exatamente para isso. Nós optamos pela vida, enquanto esses que vêm aqui estão optando pela morte. As pessoas dançando, cantando, bebendo, fumando e uma série de coisas. O governo do estado de São Paulo, junto com a Prefeitura e Ministério Público, PROCON, Vigilância Sanitária, representantes da OAB, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Todos juntos, salvando vidas. Chegamos aqui no início, tinham aproximadamente 70 pessoas. Eles esperavam 250 pessoas. Todas as UTIs no país estão em colapso. Não existe vaga. Temos que escolher quem vai morrer, quem vai viver. Preserve-se. Preserve a sua família. Tenha amor. Esse não é o momento para fazer festa. Valeu.